A Anbima, diferente de concurso público, a Anbima não divulga as suas provas, tá? Então você nunca vai achar uma prova da Anbima, não tem como você achar uma prova da Anbima. A Anbima não divulga essas provas. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, olha, são questões baseadas nas provas. É por quê? Porque os alunos fazem as provas e nos passam alguns relatos. Olha, caiu assim, pediu COI, um cálculo de COI, etc. E a partir daí a gente vai criando questões, por isso que a gente diz que é baseado nas provas. Ninguém tem acesso às questões das provas, você nunca vai achar e é por isso que você não conseguiu achar, tá bom? Bruna, beijo pra você, tamo junto, tá?